Tem pessoas que vieram ao mundo para ser polêmica, Michael Jackson foi um, na vida ou na morte, sempre nas atenções, nos holofotes, confira o vídeo Fala galerinha, quem acompanhou a vida e quem acompanha até a morte do Michael Jackson, será que ele morreu ou não? Será que ele está escondido em algum lugar? A gente postou um vídeo aqui falando sobre esse assunto. Na verdade, essa semana, Michael voltou à cena mais uma vez, onde uma advogada que já ganhou muito dinheiro, milhões de dólares, às custas do astro, do rei do pop, voltou à cena acusando Michael Jackson de ser um predador sexual. Na verdade, quem lembra daquele caso, em 1993, o mundo inteiro falava desse assunto, quando uma criança, uma jovem criança, acusou Michael Jackson de ter abusado sexualmente dele. Tempos depois, a família desistiu do processo, porque ganhou 20 milhões de dólares, 20 milhões de dólares e desistiu do processo. Engraçado, né? Desistiu do processo, já que todo mundo queria, era reparos para a criança. Resultado é que, em 2002, Gloria Howard, que foi a advogada da criança, entrou com mais um processo contra Michael Jackson. Agora, ela volta à cena querendo mais um processo, depois que o documentário da HBO saiu falando aí do Michael Jackson de supostas acusações. Triste é que o rei do pop não pode mais se defender, mas a moça vem sempre à justiça, sempre à tona, querendo mais e mais dinheiro do Michael Jackson e ganha a cena nos jornais fazendo esse tipo de acusação. Será que vale a pena acusar alguém que não pode mais se defender? O vídeo é pra isso. Curte, comenta, compartilha. Bloco social.